Ex-vice-presidente da Xbox fala que o Game Pass pode machucar a indústria. Será? Sei não, eu vou comentar disso aqui hoje e eu quero falar o porquê que eu acho que... Não existe isso, eu acho que isso não estraga a indústria, eu acho que serviços por assinatura são o futuro e é algo muito bom pro consumidor, obviamente. Vamos comentar sobre isso aqui que ele falou, a gente vai falar sobre isso, sobre também, eventualmente, da Playstation Plus, que agora também é um serviço de assinatura, e existem já tantos outros, como o da Ubisoft, da EA, enfim, a gente tá vendo esse caminho que as empresas estão fazendo, como a música fez, como as séries e os filmes fizeram e estão fazendo, os jogos estão indo pra esse rumo que são dos serviços de assinatura, graças aí à massificação da internet, isso é algo meio que um caminho natural. Porém, alguns ficam preocupados e no caso do Ed Fries, que é um antigo presidente lá do Xbox original, ele fala que é assustador, né, o que o Game Pass pode fazer pra indústria. Vamos comentar sobre isso aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa o banquinho, e se você quiser aí promoções de consoles, periféricos, jogos, etc, acessa nosso primeiro link na descrição pra participar do nosso grupo lá, e vem comigo pro vídeo. Então, né, esse cara aí, que era um antigo lá do Xbox, o Fries, ele falou que fica assustado com o Game Pass, que ele pode acabar ali com a indústria dos jogos, como acabou com a indústria da música. Porém, já nesse primeiro argumento dele, é algo um tanto falho, um tanto errado, e prova justamente meio que ao contrário, sabe? Não é um argumento muito válido. Ele fala que depois que surgiu o Spotify, por exemplo, o Spotify, de acordo com ele, destruiu a indústria da música, pois é, acabou as músicas, destruiu a indústria da música, e cortou o dinheiro, né, o lucro anual que a indústria da música tinha, porque as pessoas não compram mais músicas, elas assinam serviços de música. Só que isso não faz tanto sentido, porque isso é contra a evolução, basicamente. É uma coisa de eu falar que a internet destruiu as locadoras. Hoje você não tem mais locadora, você baixa as coisas na internet, você compra filmes na internet, por exemplo. Vamos supor que não existem serviços de streaming, você compra filmes na internet. E daí? É uma evolução natural. Então isso vai acontecer. Algumas áreas vão realmente ter prejuízos em prol da evolução, mas o consumidor, no geral, que saiu ganhando, né? E outra coisa que meio que quebra esse argumento dele, ele fala que, tipo, destruiu, caiu pela metade, e, na verdade, não é bem assim, cara. Porque, se a gente for ver esse gráfico aqui, em 2001, né, a gente teve, de fato, uma queda. A indústria de música já estava meio que em queda, só que depois que saiu o Spotify, realmente teve uma queda, mas hoje voltou a subir. E a indústria da música, ali, ela lucra por ano, muito parecido com o que ela lucrava, até um pouco mais, né, do que em 2001, que não tinha esse tipo de serviço. Então, ele falar que isso vai acontecer com o Game Pass, é meio... dá eu entender que é diferente, vai dar certo, em vez de dar errado, porque se ele fala que com a música deu errado e com o Game Pass vai dar errado, a música deu certo, continua lucrando bem, o Game Pass também lucraria bem, né? Então, basicamente, é esse daí o medo dele, que ele fala, né, que... esse tipo de coisa é bom pro consumidor, mas é ruim para a indústria. Ele quer que você pague 350 reais em todo o lançamento. Pois é, é isso aí que ele quer. É óbvio que ele, por estar do lado da indústria, ele vai ser o cara que vai defender. Agora, em questão das produtoras, será que, de fato, o Game Pass prejudica e a PlayStation Plus em si, que agora está vindo, prejudica? Então, eu acho que os serviços são muito bons. Primeiro, eu acho que o Game Pass é incrível por dois motivos. O primeiro é que ele criou um serviço de assinatura deixando muitos jogos acessíveis para os jogadores e que, segundo, ele fez a Sony ter que criar o seu serviço de assinatura, porque se dependesse da Sony, eu acho que nunca teríamos um serviço dessa forma, e isso daí ficaria na mão, talvez, da Ubisoft, que é o serviço dela ali como tem agora, ou da EA, mas eu acho que a Sony jamais quiseria se não fosse uma competição direta com a Microsoft. Então, o Game Pass é incrível por causa disso. Agora, a questão é dos jogos lançamentos. Será que os jogos lançamentos AAA, no caso, eles são viáveis para as desenvolvedoras como um todo? Nesse caso, pela minha opinião, eu não trabalho na empresa AAA, eu não sei, eu acredito que não seja lucrativo para as empresas AAA. E eu explico. O que acontece? A empresa, quando vai desenvolver um jogo e ela tem um orçamento muito grande, ela tem um orçamento óbvio grande que vai para o desenvolvimento, mas existe um orçamento absurdamente grande que vai para o marketing, para a divulgação do jogo. Então, você provavelmente sabe que vai sair um Halo, sei lá, talvez vai sair um Halo, eu sei que vai sair um Halo esse meio, eu sei que vai sair um Forza novo, porque são jogos gigantes e que tem um marketing grande já. Agora, você entrou no Game Pass, você vê um Metroidvania aleatório que você nunca viu na sua vida, saiu ali no Game Pass, você nunca imaginaria que aquele jogo ia sair. Você agora testou aquele jogo, viu, você falou, pô, legal, conheci esse jogo, gostei. Então, assim, nesse caso, foi bom para a empresa indie. Serviu como uma divulgação para jogos que muita gente nem sequer conheceria, e agora está ali no serviço, e a empresa consegue fazer um nome em cima daquele jogo. Agora, para os jogos de lançamento, eles já têm um nome, então eu não sei se é viável, no caso da Microsoft, para ela, a longo prazo pode ser viável, porque ela quer aumentar o número de assinaturas, mas eu acredito que em questão de lucro desses jogos, não seja algo tão bom. Então, por isso que a Sony meio que adotou essa estratégia de colocar os seus jogos de lançamento só depois no serviço, que ela garante aquelas vendas iniciais da galera que está disposta a comprar no primeiro ano, está disposta a jogar logo aquele jogo, está disposta a pagar o valor cheio, e aquela galera que vai aguentar, esperar que geralmente é a galera que já não jogaria aquele jogo, ou só jogaria muito depois, e agora que está no serviço, ela fala, ah, vou assinar para jogar. Então, a Sony garante um dinheirinho com essa galera que já não ia comprar o jogo, mas agora que está no serviço, ela assina para jogar, sabe? Então, eu acho que nesse caso, de fato, lançar jogos, assim, logo no lançamento, em si, analisando o jogo em si, acredito que não seja algo viável. É viável para os donos do serviço, obviamente, que vai aumentar as vendas do serviço. E é por isso que a Microsoft lança ou as suas first party dia 1 no Game Pass, tá? Então, para ela pode ser viável a longo prazo, mas eu acho que, analisando em si, não é viável, tá? E partindo desse cara aí reclamando do Game Pass, nós temos as produtoras indies que vieram em defesa do serviço falar que para elas é algo maravilhoso. E por que é algo maravilhoso? Acontece que as empresas indies, elas vão lá, desenvolvem um jogo com aquele orçamento pequenininho, né? E elas precisam esperar o jogo fazer sucesso, ver se vai fazer sucesso, para garantir o lucro do jogo, né? Para garantir que as vendas cubram o custo de desenvolvimento e depois comece a gerar lucro para o jogo. E no Game Pass, de acordo com muitos desenvolvedores indies, eles falam que esse lucro, ele já vem no primeiro dia, porque elas já recebem ali as partes do Game Pass, né? Da assinatura, como o Royalties, eles já recebem aquele valor, o que geralmente já cobre no primeiro dia o custo de desenvolvimento do projeto deles. Então, muitas das empresas indies, elas lutam para estar no Game Pass, porque é algo muito bom para elas, sabe? Então, para elas, às vezes, é muito viável. Elas lançam no Game Pass, garante aquele lucro que já paga o processo de desenvolvimento. Aí, às vezes, lançam em umas outras plataformas que o pessoal compra avulso. E, às vezes, ninguém iria conhecer aquele jogo. E por estar no Game Pass, o jogo começa a fazer sucesso. E ela pode, sei lá, futuramente, lançar uma sequência fora do serviço, se ela quiser, se ela achar melhor. Já vai ter criado aquele marketzinho. Então, as empresas indies são muito a favor do Game Pass por esse motivo. Eles ajudam muito elas já a garantir aquele dinheirinho inicial, que é um custo do projeto e que, para os indies, isso é um valor muito bom para eles, sabe? Então, temos esses lados. Eu acho que as assinaturas de serviço são o futuro da indústria, tá? Eles não vão destragar a indústria. Não estragou a indústria da música, como esse cara falou, tá? A indústria da música segue firme e forte. Óbvio que a indústria da música nem sempre foi só vender música, né? Ela sempre foi mais show. E hoje em dia, com as mídias digitais, é mais assim, o cara, ah, vou lançar no Spotify, se eu fizer sucesso é legal, porque eu apareço, sei lá, ganho seguidor no Insta, onde faz publicidade, vendo mais ingressos, enfim. É tudo um ramo maior, no caso da música. Os jogos são um pouco mais fechados, mas ainda assim, eu acredito que os serviços são o futuro. Eles não vão estragar a indústria de nenhuma forma. Eu só acho que, talvez, no caso de lançamentos de jogos que já tem um marketing muito grande, eles lançarem dia 1 no serviço, talvez não seja lucrativo para a empresa que desenvolveu ele. Apenas por serviço. Mas é isso aqui. É a minha opinião. Deixa o que vocês acham nos comentários. Eu, particularmente, acho que os serviços de assinaturas são excelentes. É um cômodo muito bom para o jogador. É uma forma muito boa de adentrar no mundo dos jogos, inclusive. Muita gente acaba não tendo dinheiro, não consegue conhecer outros jogos, acaba apelando ali para o 0800. E alavancar esse serviço de streaming acaba cortando isso um pouco e ajuda muito ali, mais do que atrapalharia. Mas, enfim, essa aqui é a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau!